Tem vários destaques na equipe, como Platina. A posse de bola de laranjeiros pela esquerda, cruzamento na área, quem é que chega? Tira a norma, sobrando essa posse de bola com jogador de número 20, Platina. Com a Pérez que chega com tudo! Rolaço! 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 O GOLEIRO Da equipe Castelense. Goleiro Aleph muito bem na bola. Ja laranjeiros ainda no ataque. Trabalhando a jogada com o jogador de número 20, Platina Tem que ter uma resenha pra entrosar Chegando com o Platina Trabalhando na posse de bola Cruzamento na área Fez o domínio já lá nas dinheiras Platina com a posse de bola lá pela esquerda Jogando mais um Eu quero a taste your content Hold your breath and feel the tension Devils hide behind redemption Honesty is a one-way gate to hell Eu quero a taste consumption Get faster to waste oxygen Hear the children sing aloud It's music till the wick burns out Just wanna be carefree lately, yeah Just picking up daisies Got one too many quarters in my pocket It's kind of like a bully I'm going to be carefree